Bairro de Manaíra, área nobre da capital paraibana João Pessoa Endereço onde uma quadrilha de traficantes de drogas foi desarticulada Foi este o cenário da prisão dos suspeitos, o maior shopping da cidade O local que fica do lado de uma delegacia acima de qualquer suspeita seria usado para entregar cerca de 3 kg de uma substância semelhante a crack O estacionamento do estabelecimento seria o local exato onde a droga seria entregue De posse dessa informação, após 3 meses de investigações os policiais vieram até aqui e conseguiram prender os criminosos Recebemos mais informações através dos nossos agentes de investigação que dois veículos iriam fazer uma entrega de uma droga Foi quando esses veículos foram realmente verificados, foram seguidos Conseguimos alcançá-los e no momento da abordagem havia no interior do veículo Dois veículos, aliás, e no interior aproximadamente 4 kg de crack Além do entorpecente, esses dois carros com placas de João Pessoa foram apreendidos Um dos quatro homens, identificado como Josenildo da Silva Júnior, de 30 anos estava com esta pistola .40 Ao deixar o centro de compras, os policiais seguiram para a casa dele no bairro de Valentina Figueiredo onde foi encontrado este revólver calibre .38 e vários tipos de munições O material estava sobre a responsabilidade de Lindinalva Gonzaga Ferreira, de 31 anos companheira de Josenildo Todos realmente são envolvidos num grupo criminoso Cada um tinha uma função, um era o motorista, o outro era responsável pela guarda outro era responsável pela fabricação A mulher era responsável para guardar o armamento e as munições do grupo Então cada um tinha a sua responsabilidade dentro dessa organização criminosa Vários já têm passagens por roubo, alguns por tráfico de entorpecentes também E outras pessoas ainda são réu primários, mas são utilizados geralmente pelo grupo criminoso Justamente para armazenar, guardar a substância É porque são pessoas que não causam, não chamam a atenção na polícia Porque nunca tiveram, não foram processados, nunca foram envolvidos com a criminalidade Mas hoje, infelizmente, ou felizmente, para a sociedade paraibana, a sociedade de João Pessoa Nós conseguimos aí um êxito muito bom frente ao tráfico de drogas De acordo com o delegado, o laboratório que produzia as drogas Funcionava em um terreno a cerca de 300 metros da residência do casal Lá foram apreendidas substâncias químicas como cloreto de magnésio e xilocaína Usadas para produzir crack e cocaína Além de eletros domésticos, uma prensa hidráulica e balanças de precisão Uma certa quantia de maconha também foi encontrada Ainda foram recuperados R$ 4 mil, em notas de R$ 150, fruto de roubos a caixas eletrônicos No local também funcionava um desmanche de veículos Segundo a polícia, o grupo era liderado por um detento do sistema penitenciário Que não teve a identidade divulgada Eles serão enquadrados em quais artigos da lei do tráfico de drogas? Tráfico, a associação para o tráfico também é o artigo da lei de organização criminosa Desmanche de veículos, roubo Então é um conjunto aí de crimes que realmente caracteriza Que todos eles estão envolvidos dentro dessa organização criminosa Tanto no tráfico de drogas, tanto para o roubo de caixas eletrônicos Tanto para o desmanche, roubo e furto de veículos Então é um conjunto investigativo que ainda vamos trocar algumas figurinhas Com a delegacia de roubos e furtos de veículos e cargas E a delegacia de roubos e furtos propriamente dele As investigações também vão dizer se o grupo tem ou não relação com esses outros dois traficantes Que foram presos no último dia 18 De acordo com a polícia, os dois eram responsáveis por um outro laboratório de entorpecentes Que funcionava na cidade de Conde, no litoral sul da Paraíba O material produzido pela dupla era distribuído no estado e também em Pernambuco Que funcionava na cidade de Conde Abertura